Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo e eu vou dar os créditos ao canal da irmã Carmelita, é isso mesmo, ela é bênção de Deus, é vás de Deus e eu peço para que quem for deixar os seus comentários aqui, deixe comentários educados porque é uma senhora e não tem o porquê nós entrarmos com ofensa se você ouviu um barulho aqui meio diferente, a minha impressora que eu coloquei umas folhas para poder imprimir não reparem não, tá bom? É porque eu preciso dessa impressão e é bastante e vai demorar um pouquinho, vai sair um pouquinho no áudio aí mas tudo bem, vou deixar o link do canal da irmã aqui, é amor e graça, é bênção de Deus ela deixa um despertamento muito forte e esse despertamento ela fala sobre tempestade, pedras e fogo se você quiser acreditar, amém, se você não quiser acreditar, eu te respeito, tá bom? preste muito bem atenção no que ela vem falando aqui agora e no demais, deixe o teu like, deixe o teu joia que é muito importante para o canal, quando você faz isso, você mostra para o YouTube que o conteúdo está sendo relevante e tem como mandar para outras pessoas, tá bom? tem um botão aqui embaixo, clique nele, seja um assinante do meu canal, 4,99 ou 14,99, não tem fidelidade você pode descadastrar a qualquer momento, mas não sabe o quanto vai ajudar nós, tá bom? preste bem atenção, tem também a chave PIX e tem também o código QR COACH que está no topo aqui desse vídeo você pode ser um semeador da boa semente se Deus tocar no teu coração que Deus te abençoe, preste bem atenção, é uma revelação forte e temos que entrar em oração preste bem atenção Glória a Deus, boa noite meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, ou bom dia, quem sabe, não sei quando você vai ver esse vídeo aleluia, mas eu trago aqui uma palavra para vocês, que o Senhor nos mostrou, aleluia e também um recado de Deus, um aviso, enfim o Senhor nos mostrou, meus irmãos, o Senhor me mostrou, aleluia que este mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro serão meses muito quentes, vai vir muito calor por aí vai ter estados aí, irmãos, que vai chegar a 50 graus o calor vai ser muito grande louvado seja Deus, e o Senhor me mostrou que que vai haver muitas chuvas em alguns estados e eu via a visão que o Senhor me mostrou eu via chovendo pedras granizo mas não era granizo, pequenininho não, assim, pedrinhas era pedras grandes e aquelas pedras de granizo era capaz de quebrar vidros de carros vidros de janelas tamanha é as pedras e o impacto que essas pedras vai cair vai causar muito dano louvado seja Deus eu vi claramente irmãos, eu via eu via um boeiro sabe o boeiro? eu via o boeiro era tanta pedra tanta pedra de granizo naquele boeiro que não dava conta de 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 sugar tudo aquilo o boeiro não dava conta de sugar aquelas pedras e era aquela aquela montoeira de pedra eu via louvado seja Deus e o Senhor falou comigo que vai haver muita tempestade vai ter muita tempestade em alguns estados vão arrancar árvores pela raiz vão arrancar árvores pela raiz e o vento é tão forte mas tão forte que vai jogar pra longe então como aqui nós falamos com muitas pessoas de vários estados esses estados quentes aqui em São Paulo também vai estar quente demais então o Senhor me mostrava e eu senti e eu falei Senhor é pra me falar é pra me passar ou não Senhor eu estava orando agora há pouco eu estava de joelho agora há pouco orando e o Senhor tocou no meu coração pra falar e o Senhor me deu uma palavra olha só quando eu estava orando eu pedi a Deus uma palavra e o Senhor me deu Isaías 25 olha o que diz Isaías 25 irmãos temos que estar preparados porque é como se a natureza estivesse revoltada é como se a natureza estivesse assim furiosa olha o que diz Isaías 25 o Senhor ó Senhor tu és o meu Deus exaltar-te e louvarei o teu nome porque fizestes maravilhas aos teus fizestes maravilhas e os teus conselhos antigos são verdade e firmeza porque as cidades fizessem um montão de pedras mãos diante de Deus eu não escolhi essa palavra eu estava orando e eu falei Senhor me dá uma palavra Senhor me dá uma palavra que confirme o que o Senhor me mostrou olha isso porque da cidade fizeste um montão de pedras da cidade forte uma ruína e do passo dos estranhos que não seja mais cidade e jamais se tornem a edificar pelo que te glorificará um povo poderoso e a cidade das nações formidáveis te temerá porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro irmãos eu fiquei impactada com essa palavra quando o Senhor me deu eu abri a Bíblia assim sem escolher nada e o Senhor me dá essa confirmação através da palavra versículo 5 Isaías 25 vou ler o versículo 5 como o calor em lugar seco tu abaterás o impeto o impeto dos estranhos como a como se abranda o calor pela sua sombra da espessa nuvem assim o cântico dos tiranos será humilhado né aquelas cidades né aquelas coisas formidáveis né aquelas construções aquelas coisas bonitas cheias de vidro cheia disso cheia daquilo vão cair por terra vão ser humilhados e o Senhor dos excessos dará neste monte a todos os povos uma festa de animais gordo uma festa com vinhos puro com tutanos gordo e com vinhos puro bem purificado destruirá neste momento as máscaras dos rostos dos rostos com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem só até aqui então aqui o Senhor está falando aleluia que diante do que ele nos revelou o que ele nos mostrou o seu povo ele vai guardar a sua igreja os fiéis os sinceros ele vai livrar o versículo 4 porque fosse a fortaleza do pobre a fortaleza do necessitado na sua angústia refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro ou seja vai vir algo forte por aí mas o povo de Deus não vai sofrer dano não serão atingidos não serão destruídos irmãos olha gente foi forte o que eu vi foi muito forte o que eu vi eu vi as ruas os boeiros assim entupidos porque quando chove muito forte aquelas tempestades com raios trovões aquelas tempestades então dependendo da cidade onde não tem muita limpeza onde os os boeiros enchem muito rápido por conta do lixo que a água arrasta irmãos eu via muita inundação muita eu via muita água e aquela água suja 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 eu falei meu Deus sangue do cordeiro meu pai então e o senhor falou para mim que é a partir do mês de outubro é os próximos meses outubro novembro dezembro janeiro e assim por diante vai vir muita tempestade de 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 ventos assim de de arrancar árvores enorme pela raiz e transportar para o outro lado irmãos esse é um sinal muito forte vai ser um sinal muito forte que Deus vai dar na terra porque é como se se a ira de Deus descesse e viesse através das tempestades eu via irmãos me lembro agora que eu via como se um telhado eu via um telhado assim o vento arrancava aquele telhado inteirinho inteiro pegou assim da ponta assim e arrancava assim e lançava para longe eu vi o vento lançando aquele telhado para longe mas para longe mesmo tamanha era a força do vento e eu vi claramente esta visão e o senhor mandou que eu avisasse louvado seja Deus pessoas que moram em lugares baixos em lugares que é propenso a 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 até olha irmãos é uma coisa assim que é como é como se eu nunca tivesse visto um negócio desse porque eu já vi tempestade eu já vi vento forte já vi já presenciei muitas coisas assim mas o pouco que Deus me mostrou irmãos ele me mostrou só um pouquinho pode acontecer coisa muito muito pior que isso Pelo que eu vi Na visão Eu vi aquelas pedras Irmão, mas descia Não era água, era pedra Descia pedra Do céu E não era pedras pequenininhas assim Pequenininhas não Era pedras grandes Capaz de quebrar Os vidros de um carro Então o Senhor nos mostrou E o Senhor hoje confirmou Dentro dessa palavra Porque Essa visão não saia de dentro de mim Já faz alguns dias que eu tive Essa revelação E ela ficou dentro de mim Eu perguntei, Senhor, mas é pra me falar É pra me falar, é pra me falar Então eu dobrei o joelho e fui orar E o Senhor confirmou aqui Está falando aqui, está falando de vento Tempestade, muro, calor Leia de novo Daí de novo Eu li até o versículo 7 Amém? Louvado seja Deus Então eu passo aqui só pra deixar esse recado É, né Eu tenho família que mora no Piauí, né Lá quando chove É só misericórdia de Deus, né Então há vários estados, né Tenho família Na Bahia também No Mato Grosso Enfim, em alguns lugares Estados fora, né Minha família é muito grande Então é preocupante, né Irmãos É preocupante Então aí está o recado Da palavra de Deus O recado que o Senhor nos mostrou Pra que a gente venha orar Pedir livramento Livramento Pedir o escape pra Deus A palavra está falando que o Senhor Ele é fortaleza Ele é socorro Aqui Contra a tempestade Para os pobres e os necessitados Aqui Deus está revelando Na palavra Que vai vir algo muito forte Mas que também Ele dará livramento Para o seu povo Louvado seja o nome do Senhor Amém Deus abençoe vocês Que vocês tenham Uma boa noite Um bom dia Um bom descanso Louvado seja Deus Porque Deus Ele é a nossa fortaleza Socorro Bem presente Na hora da angústia Eu quero aproveitar a oportunidade Irmãos Falando em angústia Eu lembrei Que Hoje uma irmã me pediu oração Porque ela Ela está aqui no canal O nome dela está lá Como Kátia Eu não sei Porque as pessoas usam Usam a conta do filho Do marido Sei lá de quem Mas o nome dela Ela está como Kátia Eu pedi pra ela Deixar o nome Da Da família dela Então Ela pede oração Por uma situação Muito delicada Que ela está atravessando Ontem Deus nos deu Aquela revelação Sobre Uma mulher Sofrendo demais Na mão de um homem E ela mandou mensagem Ela mandou mensagem Para mim No Instagram Falando que Que essa Que essa Mulher É a filha dela A filha dela Está sofrendo demais Na mão de um homem Na mão de um homem E a filha dela Tem medo Desse homem Tem medo Do que ele pode fazer Ele Pelo que ela disse Ela mandou um texto Assim enorme Pelo que ela disse Ele parece um psicopata O cara é um psicopata E a filha dela Tem medo De denunciar ele E depois ele Querer se vingar Dela Ela tem muito medo Dele Então ela disse Na mensagem A sua irmã Ela disse Que a família inteira Está sofrendo com isso Porque ele judia dela Enfim É uma situação Ela disse assim Irmã A minha filha Está vivendo Um verdadeiro Cativeiro E eu estou sofrendo Muito Porque eu Não suporto Ver a minha filha Sofrendo dessa maneira Na mão de um homem Às vezes Deus dá-nos Revelações Irmãos Que às vezes A gente fala assim Meu Deus Será que é tudo isso? E quando você vai ver Eu fui ler Os comentários Das irmãs Ontem à noite Estava lendo O comentário Das irmãs E esse comentário Dessa irmã Eu vi hoje Quantas irmãs Deixaram comentários Sofrendo na mão De homem Sofrendo na mão De um psicopata De um sociopata Inclusive Tem uma irmã Aí que falou assim Irmã Este homem É que a senhora Revelou Deus usou a senhora Para falar É meu marido E já está acontecendo Ele já está no leito A irmã Deixou o comentário Ele já está no leito Que ele está secando E os médicos Mas ela Até agora Ela não deixou Mas eu já estou Aproveitando a oportunidade Para pedir oração Para vocês Guerreiras As mulheres de Deus Que estão aqui Os homens de Deus Que estão aqui Ore por essa irmã Que chama Kátia Está com a filha Está com a filha Nessa situação E eles não sabem Como agir Nessa situação Porque o cara É extremamente violento Ameaçador Uma pessoa Pelo que ela diz Perigosa Então vamos orar por ela Amém meus irmãos Deus abençoe Todos vocês No nome de Jesus E vamos orar Por todas as irmãs Também que estão passando Por essa situação Não é igual A dessa irmã Mas é semelhante Vamos orar por todos No nome de Jesus Deus abençoe Que a graça E a paz De Jesus Esteja com todos Está aí meus irmãos Agora eu gostaria De saber da sua opinião Deixe aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo Deixe o teu like Deixe o teu jóia Que é muito importante Para o canal Se não se inscreveu Se inscreva ainda Ative o sininho De notificação Que é muito importante Para o canal Tem um botão aqui Seja um assinante Do meu canal 4,99 Ou 14,99 Não tem fidelidade Tá bom E você pode ser Um semeador Da boa semente A chave PIX E o código QRCOACH Está aqui em cima Desse vídeo Você pode plantar Uma semente Deus falou comigo Que aqueles que plantarem Uma semente No meu ministério Será Sete vezes mais E eu tenho orado Nos comprovantes Saúde Multiplicação E livramento Se tem algumas pessoas Conosco uma vez Por mês É porque tem visto Que Deus tem respondido A oração Por misericórdia Tá bom Venha ser um semeador Da boa semente Precisando trocar Uma parte Da iluminação Eu acho que você está Vendo que está escuro Mas precisa Tua mão estendida Deixe seu comentário Deixe o teu joia Não custa nada Você deixar o teu joia Que Deus abençoe Até o próximo conteúdo Fiquem todos Na mais perfeita E gloriosa Paz Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau